Oi, gente! Olha eu aqui de volta. Tudo bem com vocês? Meu nome é Kati Ussia e esse é meu canal Diário by Kati. E hoje eu vou contar pra vocês. Venho e eu estou voltando com os vídeos depois de uma temporada, sem fazer vídeos, quase um mês. Mas tudo se deu depois que eu voltei de viagem, fiquei uma semana doente, depois teve a semana de fechamento do ano letivo da escola da Sofie. Então tudo isso me atrapalhou um pouco e me deixou de férias por uns dias. Bom, agora eu estou de volta. Eu venho essa semana com uma semana, uma série de vídeos da minha viagem na Dinamarca. Então a gente vai... eu vou mostrar um pouco porque dizem, né? Porque foi comprovado aí por uma pesquisa que a Dinamarca é o país mais feliz e menos corrupto do mundo. Eu vi, meus olhos viram como é o país e tudo, a cultura deles, a rotina deles. Então a gente vai ver aí nessa série de vídeos durante essa semana. Eu vou começar o vídeo no primeiro dia que foi quando eu saí daqui da Itália, em viagem lá pra Dinamarca, onde eu me encontrei com a Sabrina em Roma e chegando em Bilundi, na Dinamarca, a gente se encontrou com a Rosalie e com a Andressa. Eu fui de viagem lá pra casa da minha ex-cunhada e amiga Marisa. Ela é tia da Catlin. O motivo maior, o mais importante, era a Crisma da Ana Catrini, que é a filha dela. E eu fiquei muito feliz com o convite e mais feliz ainda de reencontrar as minhas amigas, que são as sobrinhas, que são as primas da Catlin. A Catlin não pôde ir pra essa viagem. A Catlin tinha compromissos aqui, tava esperando uma proposta de emprego. Então ela achou mais importante, nesse momento, esperar aqui na Itália. Então a viagem foi maravilhosa, foi muito bom. Vocês vão ver aí, cada dia vai ter um dia, porque eu passei sete dias, né? Eu fiquei lá uma semana. Eu fui na quinta e voltei na quinta. A Rosalie e a Andressa partiram na quarta-feira. Vocês vão ver tudo no decorrer do vídeo, os preparativos da festa. A festa toda foi programada e realizada pela Marisa. Tudo, tudo ela elaborou com os mínimos detalhes. A festa foi linda e a gente ajudou em tudo que tava lá precisando. A gente... Foi uma festa. Tudo que a gente tava lá fazendo era motivo de festa, era motivo de gargalhada. Eu ri muito. E fiquei doente. No segundo dia... Eu já saí daqui da Itália, já com a minha garganta, já... Que me fazia mal. Então eu cheguei lá e piorou de vez. Não tava fazendo muito frio. A Dinamarca, a temperatura tava maravilhosa. Mas no segundo dia eu fiquei rouca. Fiquei sem voz. Então quase eu não falei pra não forçar a voz. E aquilo que eu não falei, nos vídeos vai estar escrito em detalhes embaixo. Porque eu acho muito importante que a gente... Nesses blogs, que a gente saiba um pouco da cultura do país que a gente visita. E eu achei muito interessante. Por quê? Por que esses dinamarqueses são mais felizes? Por quê? Né? Então vocês vão ver aí no vídeo. Espero que vocês gostem. Um super beijo. E tá aí. É semana cheinha de vídeos. E na outra semana também. Porque eu tô com muitos vlogões, muitos vídeos já preparados. Já é só terminar a semana da viagem à Dinamarca. Que a gente começa com os vlogões aí das semanas que passaram. Um super beijo. E até lá. Não esqueçam. Comentem bastante. Porque eu tava sentindo muita falta. Eu tava com muita saudade desse contato com vocês. E esse contato a gente faz através dos comentários. Então comentem. E não esqueçam de deixar o joinha. Beijo. Tchau. Tchau.